A sua passagem a noite é vermelha E a vida que temos parece exausta, inútil e alheia Ninguém sabe de onde vai nem de onde vem Mas o eco dos seus passos Enchoar de caminhos e de espaços E acordar pelas montas Então o mistério das coisas estremece E o desconhecido cresce Como uma flor vermelha